Olá amigos, então, bonjour, ça va bien, estamos aqui na parte francesa da Suíça, e agora temos aqui a Carminha, que vai fazer a apresentação, anda cá, anda cá, Carminha. Ela já está aqui a tomar conta das redes sociais, então, olá, onde é que nós estamos? Estamos aqui em VV, temos a sede da Nestlé, é aqui que vivia o Charlot, estamos mesmo por cima da casa onde eu vivia, o lago Le Mans, que é muito bonito, como podem ver. E é muito extenso, é extenso o lago, não é? Sim. Ali ao fundo temos as montanhas, lá com neve, aqui deste lado, está ali uma igreja grande também, bonita. Sim, é um dos lagos maiores da Suíça. É espetacular, é bom viver aqui, é bom viver aqui. Sim, muito bom viver. Tem-se boa qualidade, é tranquila aqui. Sim, tranquila, maravilhoso. E tem uma boa comunidade portuguesa também, não é? Sim, também. Pronto, olha, e já que estamos aqui, agora temos que ir à música. E quem está agora aqui, temos a Luzia, o Rui, o Tizé está a filmar, a Carminha está a apresentar, a Dona Idema, a Tia Dina. Bonjour. Bonjour, que me façam adeus. Bom dia, meu Portugal. Bom dia. Morgan. Isto é assim, eles vêm da parte alemã e lá fala-se alemão, não é? E agora chegam aqui à parte francesa, quero ver eles a falar alemão. Falam português e já não é mau. Mas vamos lá, peraí, tem que aparecer também o Tizé. Olha aqui, o Tizé. O Tizé que dá conta aqui das filmagens todas. É o Camaraman. O Camaraman. Bom dia para todos. Vamos lá então. Esta musiquinha foi pedida aqui pela Madrinha Luzia. A falta da minha vida está preenchida de notas musicais. Com elas fiz muitas canções, acatei canções em muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão como tu para contar. Graças ao meu acordeão, conto esta canção para vos animar. Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado. Do tango ao corridinho, avalsei o bocadinho e também cantas o fado. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Só é pena não falar, tanta coisa para contar. Gostava de ouvir o dia. Vamos lá. Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado. Do tango ao corridinho, avalsei o bocadinho e também cantas o fado. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Só é pena não falar, tanta coisa para contar. Gostava de ouvir o dia. Ora lá. A porta da minha vida está preenchida em notas musicais. Com elas fiz muitas canções, eu cantei canções de muitos locais. Esta bonita canção tem um refrão como tu para contar. Graças ao meu acordeão, canto nesta canção para vos animar. Acordeão, amigo do coração que me tens acompanhado. Do tango ao corridinho, avalsei o bocadinho e também cantas o fado. Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia. Só é pena não falar, tanta coisa para contar. Gostava de ouvir o dia. Ora, uma já está. É verdade, esta vista é mesmo para filmar aqui melhor, que é para o pessoal ver aí. Um pouquinho no voeiro, não se diferencia bem, sabes? Ah, mas consegue-se perceber o lago, as montanhas. Sim, sim, consegue. Sim, perfeitamente. Maravilhoso. Ali os barquinhos, ali a fundo. Esta zona ali é muito bonita. Está assim um bocadinho no voeiro, mas acho que se consegue ver. Está aqui a tomar conta das redes sociais. Bravo! A Catarina Diogo tem que se preparar para vir para o Bailarico. Oh, Catarina Diogo, qual é a vestimenta hoje? Não te esqueças que hoje tens que tocar outra vez no acordeão. Acordeão, amigo. Então, e agora? Qual é a música? Vá, próxima. Já disse uma, não? Já disse uma? Não. O Já Disse não conhece. Qual é essa música? No calor dos tês abraços. Ai, no calor dos tês abraços. Minas, vá, venha pegar para o calor dos meus abraços. No calor dos tês abraços. As minhas tias é só tias românticas. Vá, vai, venha pegar para o calor dos tês abraços. O meu amor, o que é que eu faço? Nem a vida sem você. Quando vem tanto da cigarra, a saudade dos tâmaras. Mas não é sofrer. Agora! Viver, em noite, sem os banhos teus. Sinceramente, não vai dar para se importar. É como se de repente, me faltasse o próprio ar. Sei que eu sou fio, em mim, fala mais alto, mas, meu benzinho, quero agora o seu perdão. Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão. meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, me faça parecer. Porque você foi embora, se até a minha viola sinta falta de você. Oh, Tizé, filma aqui as minhas tias parecem aquelas chinesas que andam a ver as paisagens. É só telemóveis no ar, por todo lado. Agora nenhuma é tia, querem ver? Sim, estou assim. Eu sou. O meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça parecer. Porque você foi embora, se até a minha viola sinta falta de você. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça parecer. Porque você foi embora, se até a minha viola sinta falta de você. Olha, a segunda já foi. Isto agora já está a ficar aqui, na Suíça já estamos mais do que na hora de almoço, não é? O pessoal aqui almoça cedinho. O que é que vocês acham se fôssemos fazer uma açor da alentejana? Isto aqui é só alentejanos, olha, todos, todos, um por um. Menos o camaramento. Menos o camaramento, que não é alentejano. Tu és alentejano por afinidade. Olha lá, mas os alentejanos não são pessoas mais demais, pois não? Ou são? Nenhuma, pelo contrário. Sabes que às vezes há alguma malta, sobretudo, alguma malta do norte que às vezes diz que os alentejanos são assim mandriões, são malandros, são preguiçosos, mas isso não é verdade, isso não é verdade. A única diferença é que no alentejano às vezes até faz 50 graus de calor, não é? E claro, temos de dormir a cesta. Bora! como é que é receita? Alhos, alhos, coelhos e sal, também se faz com o cuisco, e se comer que afinal, no chino, no baixo, alentejo, depois dos alhos pesados, então a água a beber, corta-se o pão, corta-se o pão, pois da nossaераção vai beber. É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água até ver, o entus de alho, o entus de alho, e haja a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer, é fácil fazer, dá pouco trabalho, em água até ver, o entus de alho, o entus de alho, em água até ver, Será que ali naqueles barcos estão a fazer uma acertinha à lentejana? Acho que não, mas não. Acho que estou a fazer o sardinha à lentejana lá. Se calhar estou a fazer um profundinho. Com o panito bem duro e rábano a acompanhar o azeite bom e puro, não há melhor para dar a sorda de bacalhau. Com azeite ou nas guisadas também não é nada mau. Com as saquinhas assadas não é fácil fazer, dá pouco trabalho. Tem água a ferver, o entusiário. O entusiário e água a ferver, dá pouco trabalho. É fácil fazer, é fácil fazer, dá pouco trabalho. Tem água a ferver, o entusiário. O entusiário e água a ferver, dá pouco trabalho. E é fácil fazer. Agora, pessoal, obrigado pela vossa companhia e até já. Vamos agora, vamos para o bailarico. De certeza que não vamos comer a sorda de alho, mas alguma coisa se sabe arranjar para nós comermos. Beijinhos e abraços e obrigado por estarem aí desse lado. E partilhem muito este vídeo, que isto é uma terra linda. Espetacular!